Me apertece o seu tom suave Quando eu te tenho dentro de mim Até Deus sabe sempre que bate Minha alma corre que não tem fim Como um abraço que não tem braço Só dança, envolve e me dissolve O corpo sente quando a mente Desligo não pra deixar o sim E daí é só poesia E daí é só brisa E daí é só heresia E daí é só brisa E daí é só heresia E daí é só brisa E daí é só heresia E daí é só brisa E daí é só brisa Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal